E eu quero saber das expressões que são só usadas na sua região. Cada região tem uma língua diferente, um dialeto diferente. Então vai ser assim, um de vocês diz a expressão e o outro tenta adivinhar o que significa... Eu vou começar, óbvio, com a região que tem mais expressões diferentes, que é óbvio, que é Rodrigo. Com certeza. Porque eu adoro, o Nordeste tem expressões... Porque o Nordeste tem uma coisa lá no Recife que é a bilola. A bilola, a bilola. A bilola lá é mais conhecida do que é bolo de rolo, bilola. O povo gosta de bilola, tem gente que pega a bilola na mão, tem gente que cria bilola, tem gente que bota a bilola na boca. É loucura a bilola lá. Eu queria saber se vocês sabem. Você sabe que você está criando na gente uma expectativa e está vindo uma besteira absurda. É que assim, quando ele falou bilola, tem gente que cria bilola, que pega a bilola na mão, eu pensei que era tipo um pombo, tá ligado? Eu também. Não, deve ser um pombo, né? Eu achei que era uma árvore. Ela sai bilolando. Mas o pior é, a hora que ele fala pra gente, põe na boca, já dá aquela maldade. Mas se bem que um cara desse tamanho põe um pombo na boca tranquilo. Um pombo da tamanho da sua cabeça. Boa! O que é uma bilola? Bilola é um pênis, é um pau. Ah, não, está sério? Ah, tem gente que bota na boca, não? Tem, não? Tem. Pô, eu defendo o cara na apresentação do programa. Não deixou de ser um pinto, tá ligado? Não deixou de ser um pinto, tá ligado? Estava ali no caminho. Vai, Rafa. É, pela saco, no Rio de Janeiro tem muito pela saco. Pela saco. Ah, tá, eu sou um. Isso. Camboca, tu também. Não, não, mas eu respondo por mim, porque toda vez, o negócio da higiene mesmo, eu vou pela, parada. Não, pois é. Você sabe. O pela saco, exatamente. Quando o cara é chamado de pela saco, é o cara que é inconveniente, é o cara chato, é o cara que... Ah, não é do mesmo. Entendeu? Tipo, a gente está querendo falar uma coisa agora, você se meteu. O pela saco. É o cara que se mete. É o cara que não é chamado para conversa, entendeu? Você imagina, a situação é exatamente essa. Alguém pelando o teu saco é insuportável. Imagina, dá licença. O seu, né? Então é isso. Mas é o tipo de coisa que acontece no Rio, né? Por quê? No Recife, ninguém nunca... Não, mas o pessoal põe a bilula na boca, beleza. É lá o saco de gente que eu vou botar. Aí que é difícil, né? Quer dizer, em Goiás não existe boquete. Quando eles descobrirem, cara... Vai ser maravilhoso. Aliás, lá em Goiás tem uma expressão... Vai parar com esse negócio de fazer dupla, vai ser... Vai ficar muito produtivo esse negócio da boca com a bilula na boca. Lá em Goiás tem uma expressão que eu acho ótima. Eu não sei nem explicar, inclusive, é zetelo. Zetelo. É uma expressão que só tem lá. Zetelo. E é difícil explicar, porque pode ser pro bom e pro mal. Entendeu? O Zetelo. Você pode falar assim... Rapaz, nós fomos na festa e foi o Zetelo. Meu Deus. Era o Zé, que o sobrenome era o Zetelo. O Zetelo, parecia uma dupla sertaneja. Tava o Zé e o Telo lá. Ficou maneiro, cara. Tavam os dois cantando. É ótimo porque você consegue usar pro mal também, entendeu? E aí, foi boa a festa? Fala, rapaz, foi o Zetelo. E aí, você nunca deixa transparecer. O Zetelo é tipo f***, então. E aquela festa? Tava f***. E aquela festa? Pô, tava f***. É bem, você vê só no tom que você fala. E é engraçado que nunca passou o estado de Goiás. Zetelo só existe lá. Só existe lá. E a gente tem uma vontade de exportar o Zetelo. É porque não é uma gíria boa, né? Ela não ganhou coro com essa gíria. Ela ainda é nossa. Eu tô tentando emplacar aí pro Brasil o Zetelo. Então, hashtag Zetelo. Lá em São Paulo, tem uma que eu gosto muito, que é contenção. Que é o seguinte. Aí, louco, vai na frente que eu fico aqui só na contenção, tá ligado? Faz a fita o bagulho que você correu o pau de eu tô aqui na contenção aqui, ó. Você tá ligado que nós não entendemos até agora, né? Isso pra mim aí tá parecendo um assalto, isso. Ele falou no jeito que contenção não é uma expressão de São Paulo, é uma expressão da cadeia. Não é porque eu sou da quebrada que vocês têm que remeter a coisa ruim. Mas a contenção tá similar ali, ó. Tá ali. A contenção é o cara que fica ali atrás, ali, ó. Entende? Tipo, você vai fazer uma parada e fala assim, ó. Pô, é aquela mina ali. Fala com ela ali que eu quero ficar com ela. Então, você vai lá ficar e eu fico aqui só na contenção aqui, no olhar aqui, ó. Então, pelo visto, é uma gíria de quem tem 14 anos, tá ligado? 14 anos é que tu manda. Vai lá falar com ela que eu tô interessado. Não, eu tô dando um exemplo, cara. É uma gíria de preguiçoso. Porque ele nunca tá na ação, ele tá sempre na contenção. Ele tá sempre atrás do conteúdo ali. Até uma coisa legal é que o Ventura tá sempre na contenção na hora de lavar os pratos. Vai lavando os pratos lá que eu vou ficando aqui na contenção. Aqui na contenção. Que caralho, Lomba. Lava aí, Vassil. Lava aí que eu tô na contenção. Pode lavar. Lava aí. É, exatamente. Ah, eu tenho uma boa lá do Sul que é o seguinte, é lomba. Você sabe o que é lomba? Sim, caga lomba. Sabe? Lomba, não. Lomba? Lomba, sim. Lomba, sim. Eu tava subindo a lomba, aí eu desci, tinha uma sinaleira. Aí eu vi, tinha uns caras bem chinelo, um lado. Não. E daí eu fui, tá entendendo? Não, tô botando o carro descendo da lomba. É, uma lomba é o quê? Uma ladeira? Uma ladeira. Carro sujinho. Olha aí, cheguei muito aí. Subindo a ladeira, descendo a ladeira. Eu não sei, eu subi da lomba. É lomba. Que horrível isso. Pra mim, lomba remete à bunda. É, lomba. Eu já imagino que a bunda vir à lomba, assim. Ali, ó, a bilola na lomba. Eu já imagino que a bilola na lomba. Bilola na lomba. Se fosse no Nordeste, ele tava em cima de uma cabra, que é a lomba. É mesmo? A lomba na cabra. É, era.